Oi, Yara, boa noite, querida, um beijo para você, muito obrigado por estar conosco. A Lidiane Teodoro, boa noite, Lidiane, muito obrigado, um beijo para você também. Luiz Gaspar, lá em Guariba, né, Guariba, vendo a gente, ele é a Giovana, olha lá, ele é a Giovana na foto, um beijo, Giovana, valeu, Luiz. Obrigado, viu, querido, um beijo no coração por estar vendo a gente aí de Guariba. A Tereza Pacheco Maesser, boa noite, Tereza, um beijo para você também, muito obrigado por estar vendo a gente. Luiz Mistrão, meu amigo, boa noite, Fábio e equipe, boa noite, galera do bem, Matão é nossa, beijo para você, para Marta, para o Giovanni e um lambejo para Jade. Oi, Márcia, tudo bem, querida, um beijo para você, muito obrigado por estar vendo a gente também. Rita Simão, boa noite, Fábio e equipe, Hora 1, Deus abençoe muito vocês, a todos nós, Rita, beijo para você, para o Jão Jão e um lambejo para o Luque, para o Luquinho. Maicon, meu querido amigo Maicon, ele, a Canelinha e a Richelle, olha lá, bacana. Boa noite, desejamos um ótimo final de semana a todos, beijo para vocês, muito obrigado, querido, por estar vendo a gente. Oi, Aline, tudo bem, querida, muito obrigado por estar vendo a gente. Olha que buquê bonito que ela está na mão, né, Aline, que trabalha lá no 1,99 da Buscard. Um beijo para você, querida Aline. Quem mais? O Dima Méris, tudo bem com você, meu amor, um beijo para você, boa noite, muito obrigado por estar vendo a gente, viu? Isabel, tudo bem, querida, em Araraquara, ela e o Laerte vendo a gente lá em Araraquara, não é? Boa noite, amigo Fábio e equipe, a todos que estão ligados aqui no jornal, que todos nós tenhamos um excelente final de semana. Beijos para você também, querida, muito obrigado, viu, Isabel? Oi, Nath, tudo... Ah, que lindeja no colo dela lá, está até de lacinho na cabeça. Nath, um beijo para você, querida, boa noite, viu? Muito obrigado por estar vendo a gente. Oi, Cris Hermida, tudo bem, Cris, do Outubro Rosa, olha lá, boa noite, Fábio, Elayne, Amanda e a todos do Hora 1. Um beijo para você, querida, muito obrigado por estar nos vendo. Débora, tudo bem com você, querida? Boa noite, Fábio e equipe, um beijo para você, Débora, muito obrigado por estar nos vendo. Mônica Lopes, está vendo a gente lá em Barretos, um beijo para você, boa noite, querida. Beijo para toda a sua família linda. Meu amigo Niltão, e aí, Niltão, sorteio está chegando, hein, irmão? Dia 20, hein? Beijo no coração. Vera Bianchi, minha querida Vera. Boa noite, Fábio, Amanda, Elayne, Viviane, Vera Cí, Vera Pereira, família Mistrão. Beijo para todos vocês. Obrigado, minha querida Vera. Meus sentimentos à família. É isso aí, Niltão. Fabinho, ele e a Marcinha lá. Beijos para vocês, boa noite, viu? Muito obrigado a todos. Oi, Maria Luísa, tudo bem, querida? Meu Deus, muito triste. Não entendendo o porquê. Relacionamentos. E agora, ela está falando da tristeza do caso do acidente e também da violência doméstica, né, Maria Luísa? Triste, né? Uma realidade terrível em Matão. 13 casos só essa semana. Registrados. Imagina quantos não registrados, né? Uma pena. Um beijo, querida. Violentos, né? Quem mais? Oi, Adriana. Um beijo para você, querida. Triste. Tem toda razão. Daiane Cristina. Não acredito, Johnny. Johnny, que Deus acolhe você nos braços dele. Tão triste. Meus sentimentos à família e para as pessoas sem coração. Parem de pôr a foto dele do acidente. Daiane, que extraordinário você ter falado isso. Você não faz ideia. Meus amigos, vocês não fazem ideia. O tanto de gente que entrou naquele espaço onde estava o carro para tirar a foto do menino. E muito provavelmente, muito provavelmente, são as mesmas pessoas que reclamam ou que reclamariam se por um acaso o acidente fosse com algum ente querido deles. O que eu acho uma hipocrisia tremenda. Nós somos imprensa. É o nosso trabalho. E você viu como que nós mostramos? Eu estava lá. Foi o primeiro da imprensa a chegar. Estava lá. Poderia ter entrado ao vivo. Aquela senha, senha, sei lá. Aquela vontade, aquela gana de mostrar. Eu sou o mais rápido. Eu sou o mais melhor de bom. Poderia ter entrado ao vivo. De lá, olha, não estava nem coberto ainda, quando eu cheguei. Poderia ter virado a câmera, olha aqui, feito um monte de... Já sabia quem era. Conheço o menino. Já sabia quem era. Só não sabia a idade quando eu cheguei lá, mas já sabia quem era. Poderia ter feito sensacionalismo. Não poderia, não. Acho terrível isso. Sabe, antes da família ser avisada, você já dá o nome. Isso é cruel. Isso é cruel. Enfim. É aquela coisa, passar por baixo da fita, dar a volta no carro para tentar pegar uma foto, nem que não publique, mas para depois ficar mostrando nos grupos. Que coisa. Para que? Coisa mórbida. Isso, não é? Você tem toda a razão, querida. Você tem toda a razão. Ai, ai. Fazer o quê? Oi, Sissi. Boa noite. Muito triste. Muitos acidentes em Matão. Muitos, não é, Sissi? Muitos mesmo. Um beijo para você, querida. Muito obrigado por estar vendo a gente. Que triste. Que Deus conforte essa mãe e toda a família. Beijo. Beijo, Vera. Verdade. Obrigado, viu? Oi, Sissi. A Sissi está lá em Pernambuco vendo a gente, né? É, está lá em Pernambuco. Olha lá. Bonita. É um IP que está atrás dela? Acho que é, né? Bonito. Boa noite. Bom final de semana para todos os jornais. Josi, beijo para você em Pernambuco, querida. Obrigado. Ô, João. Tudo bom, João? Que pena, jovem. 29 anos, João. É que quando ele comentou, a gente estava ainda fazendo o início do jornal, né? O João Ramalho. Valeu, João. Um abraço, querida. Ô, Jéssica. Tem uma lindeza ali com a Jéssica. Olha lá. Gabriela e Silva. Ela marcou alguém, né? Então, tá. Beijo para você e para a Gabriela e Jéssica. Boa noite, Tereza Pacheco Maestra, Carmen Botelho, Maria Cristina, Helena Cristina, Lia Serafim, Maria Sampaio e a Lurdinha. Beijo para todas vocês. Obrigado, Vera. Suellen Marques. Deus conforte o coração da família. Um beijo para sua família linda toda. Viu, Suellen? Muito obrigado, querida. Ana Montor. Tudo bem, Ana? Que Deus conforte a dor da família. É isso que a gente pensa, né, Ana? Um beijo para você, querida. Leila Paula. Um beijo. Boa noite. Muito obrigado, Leila, por estar conosco. Adriana, menina guerreira. Vi os pães que você fez hoje no Facebook. Estava passando. Eu vi uns pães enormes de bonito que você fez lá. Eu olho, estou vendo. Boa noite, Fábio e equipe. Ótimo final de semana para todos. Um beijo, menina guerreira. Ana Paula e o Michel Nascimento. Boa noite. Beijo para vocês. Muito obrigado por estarem vendo a gente, viu? Tem mais? Tem a Vilma. Vilma Razeira. Que triste. A maioria dos familiares desse moço é de dobrada. É, né, Vilma? A gente ficou preocupado aqui. Mas tomara que já tinham sido avisados, né? Que a gente não foi... Não tenha sido quem transmitiu essa notícia ruim, né? É, vamos lá. Oi, Cida. Boa noite, querida. Muito obrigado por estar vendo a gente. Muito obrigado mesmo. Quem mais? A Maria Ribeiro. Muito triste, né, Maria? Um beijo para você, viu? Lindas rosas aí na sua foto com você. Um beijo, querida. Inainda. Meus sentimentos a toda a família e amigos. Um beijo. Inainda. Ele é do paraíso, né? O Manco era do paraíso. Jailma Júlia Lima. Muito triste. Também acho, querida. Um beijo para você. Muito obrigado por ter participado conosco, ter nos assistido. Joseliana de Oliveira. Meus sentimentos a todos os familiares. Obrigado, Josi. Um beijo para você. Sandra Amoroso. Lamentável. Que Deus conforte toda a família. Né, Sandra? Beijo para você, viu? Paulo Fregonesi. Paulinho, meus sentimentos a família. É isso aí. Beijo no coração, querido. Edneia Barbosa da Silva. Edneia, Deus conforte a família. Um beijo, querida. É isso aí. Boa noite. Gislaine da Silva. Boa noite. Sou de Itacoaritinga. Muito triste. Só Deus para consolar a família. Né, Gislaine? É o que a gente pede, né? Naquele momento, a primeira coisa que a gente pensa é na mãe, né? Na mãe, normalmente. Um beijo, querida. Obrigado por estar vendo a gente. A Vilma. Nayara Castro. Lamentável. É, lamentável mesmo. Lucie Lima da Costa. Oi, Lucie. Triste, né, Lucie? Um beijo, querida. Luana Álvares. Como é o nome dele? É Johnny Wellington. Acho que eu já falei, né? Quando ela escreveu, eu ainda não tinha falado, né? Johnny Wellington de Castro, conhecido como Manco, 29 anos. Um beijo, querida. Boa noite, Sandra. Obrigado por estar vendo a gente. Muito triste o acidente, né? Tem razão. Quem mais? Facebook judia da gente, né? Oi, Ana. Ana Carolina Araújo. Que Deus conforte a família. Tem razão. Um beijo para você. Muito obrigado por estar vendo a gente. Tereza Paviani. Boa noite, Tereza. Um beijo para você. Muito obrigado por estar nos vendo. Vilma Razeira. Neuza Castro. Deus vai consolar a cada um da família. Seja forte. Deus é contigo. Um beijo, Neuza. Um beijo, Vilma. Nossos sentimentos. Viu, Neuza? Neuza Ferreira. Meus sentimentos a toda a família. Obrigado, Neuza. Pela participação. Simone Jacinto. Muito triste o meu sentimento. Obrigado, Simone. Beijo para você. Viviane Santos. Boa noite. Bom final de semana. Beijo para você, Viviane. Muito obrigado por estar vendo a gente. A Cris, 1,99 da Buscard. Obrigado, Cris, por estar vendo a gente. Dudu, Anderson, Letícia e Cris na foto. Beijo para você. Muito obrigado por estar nos vendo. Neuza Ferreira. Boa noite, Fábio Pereira. Boa noite, minha querida. Um beijo para você, viu? Joãozinho Simão. Grande, grande Joãozinho Simão, meu querido amigo. Uma pessoa que eu tenho uma admiração gigantesca. Um carinho enorme. Fábio, eu preciso apurar se a altura da lombada na trolésia está certa. E se a nova lombada mais abaixo na trolésia também está certa. Pois todos os carros estão pegando a frente e o meio do carro nessas lombadas. Está estragando os carros. Eu vi, João. Eu passei de lá hoje. O que me chamou muito a atenção, aquela que está em frente ao Caputo. Deve ser essa que você está falando. E aquela em frente ao Cadioli. Em frente ao Cadioli. As duas. Também achei que estão muito altas. Pensei que era o meu carro que era baixo. Mas eu fiquei alguns instantes ali e vi que vários carros estão pegando embaixo. Vários carros estão pegando embaixo. Vou perguntar para o Wellington. Vou, Wellington. Para o Anderson. Na segunda-feira, sem falta. O que mais? Oi, Nenê. Boa noite, querido. Muito obrigado por estar vendo a gente. Viu? Maria Regina Moraes. Boa noite. O que aconteceu? Você viu aí, né? Quando ela escreveu foi 7-1. A gente já mostrou um ocidente gravíssimo, né, Maria Regina? Luciana Boca e Tristão. Aplaudindo o Léo Clube. Ah, Luciana. Bacana. Bacana. Legal, né? Bacana. Parabéns pela gestão de vocês também, que foi muito bacana. Ana Carolina Araújo. A Natália Graber. Ela marcou a Natália, né? Para ver também a gente. Obrigado. Maria Aparecida. Meus sentimentos a toda a família. Está certinho. Isso aí mesmo. Eliana Fiel Cristina. De todas as noites. Boa noite. Um beijão para você. Muito obrigado. Por sempre estar conosco. Érica Frenhani. Oi, Érica. Boa noite, querida. Muito obrigado por estar vendo a gente. Quanto tempo que não vi a Érica. Célia Regina. Oi, Célia. Boa noite, Fábio e equipe. Boa noite, Matão Linda. Boa noite, meu amor. Um beijo para você. Meu querido amigo Renan. Boa noite, Fábio. Elayne Amanda e a todos os amigos internautas. Dá uma olhada no que o Renan mandou para nós. O Renan mandou vejas hoje, viu, gente? Assistindo a gente lá em Campinas. Falou que várias pessoas lá de Campinas estavam acompanhando a gente também naquele momento que nós mostrávamos o terrível acidente que aconteceu aqui, vitimando o Manco. E aí ele mandou a vejas para a gente lá. Deixa eu ver se dá para ver a vejas que ele mandou. Aí, o que é isso? Macarrão com queijo? É, olha lá. Macarrão com queijo. Olha, rapaz. Aí sim, hein? A fome que eu estou, a última vez que eu comi foi duas horas da tarde, né, Dona Lenny? O que nós comemos foi duas horas da tarde. Já são oito e pouco. Não mostra esse macarrão assim, não tira esse macarrão aí da tela. Pelo amor de Deus, tira o macarrão da tela, Dona Lenny. Ai, ai. Vamos lá. Renan, obrigado, viu, querido? Pelo carinho que você tem conosco sempre. Valeu mesmo, viu? Você é um cara simplesmente sensacional, irmão. Você é simplesmente sensacional. Quem mais? Claudimere Fernanda Chilzini, linda da tia. Ah, está falando da Amanda, né? Porque a Amanda estava ao vivo conosco aqui. Bacana, Claudimere. Um beijo para você. Obrigado, viu? Elbia Alves Bononi, minha querida Elbia. Boa noite, Fábio e família. Um beijo para você, viu, querida? Muito obrigado por estar conosco. Olha a lindeza dela lá. Oi, Marli, boa noite, minha querida. Um beijo para você. Muito obrigado por estar conosco. Carla Lopes. Ô, Anja. Boa noite, Anja. Um beijo para você, querida. Cris Hermida. Meu Deus, onde vamos parar com tanta violência? Você viu, Cris? A quantidade de violência contra a mulher. Negócio impressionante, né? Impressionante. Igor Heckman. Ao meu amigo, uma boa noite. Uma boa noite, meu querido. Um beijo no coração. Obrigado por estar vendo a gente, viu? Gente boa toda a vida, Igor. Que Deus abençoe o seu final de semana e de todos a produção. A todos nós, querido. Todos nós. Obrigado, viu? Fernando. Bom, Fernando. Boa noite, meu querido. Ele é Vitória Souza no Facebook. Então, um beijo para o casal aí. Valeu? Obrigado, Fernando. Um abraço, querido. Paulo Santos. Que Deus abençoe a família do rapaz e conforte o coração. Isso aí, né, Paulão? É o que a gente tem que pensar agora, né? Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu estava lá. Me coloquei no lugar, né? Chama-se empatia. Isso aí, irmão. O Ronaldo Pereira da Silva. Ô, Ronaldo. Boa noite. Boa noite. Chefe. Tudo bom, querido? Muito obrigado. Está lá em Araraquara vendo a gente. Beijão para você. Em janeiro vou aí combinar algo de receitas. Se Deus quiser. Até lá já vai estar pronto aqui o nosso cenário de cozinha. Vai ser show. Aí nós conversamos. Elaine Lucas. Boa noite, Elaine. Um beijo para você. Muito obrigado por estar nos vendo. Muito obrigado mesmo. Ah, vi agora que faleceu no acidente. É. Né. Ah? É, não estou achando. Não achamos, né? Onde está. O Bruno fez as imagens, mas eu não baixei ainda as imagens. Mas vamos lá. Continuamos. Vai ficar para depois. Boa noite, Brunão. Boa noite, Brunão. Não consegui baixar as imagens que você fez, irmão. Deu uma zica qualquer lá. Mas depois a gente põe como matéria amanhã. É isso. Gente, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela atenção. Vocês de dobrada, isso por um acaso, nós que fomos, né, os mensageiros da notícia ruim, nos perdoem. Não foi essa a nossa intenção. Né, os familiares do Manco. A gente queria... A gente segurou até, né, o momento do nosso jornal, como nós imaginamos que a família toda já estivesse avisada. Mas, enfim. 20 horas com 18 minutos. A gente volta a qualquer momento. Se o fato requerer uma extraordinária, vai aparecer mais dois comentários aí. Vai aparecer mais dois comentários aí. Será que dá tempo de colocar? Do Paulão e da Cirlei? Vê se dá tempo de colocar. Porque tem um delay, né, do Facebook para o nosso aplicativo conseguir pegar e trazer para a tela. Né? Apareceu da Cirlei? Põe da Cirlei. E do Paulo não apareceu? Deixa eu ver. Cirlei Bonini. Boa noite. Bom final de semana a todos. Cirlei, um beijo para você. Muito obrigado, viu, por estar conosco. O que mais? Aparece do Ronaldo? Quero trabalhar com vocês. Se Deus quiser, irmão. Se Deus quiser. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não apareceu do Paulo aí? Que curioso, né? Ô, Paulo. Eu estou vendo aqui que o seu comentário está no Facebook. A esposa do Paulo, Michele, Deus é a luz do? Deus é a luz do mundo, deve ser, né? Aí, Paulo, não aparece aqui, irmão, no nosso aplicativo. Mas eu estou vendo no Face que você escreveu. Né? Que coisa curiosa isso, né? É o quê? Paulo Santos. A esposa do Paulo, Michele, Deus é a luz do mundo. É, o do Paulo que a gente colocou no ar que apareceu foi que Deus abençoa a família do rapaz e desconforte o seu coração. Aí, Paulo, o outro seu não aparece para nós aqui. Não é no aplicativo. Aparece no Face, mas não aparece no aplicativo. Então, gente, se por acaso a gente pulou algum comentário, foi isso. Não apareceu no aplicativo, tá? Porque eu não sei como que é essa conversa do Facebook com o aplicativo. Mas a gente tentou colocar todos no ar. Tá bom? Gente, muito obrigado. Eu quero trabalhar com vocês, que é o do amigo Ronaldo. Se Deus quiser, que é a boa noite que ele mandou. E aí, é isso. É o que nós temos aqui no nosso aplicativo. Então, gente, se não apareceu algum, não levem a mal. A gente não pula comentário, né? Nem quando é crítica para nós, a gente não pula comentário de jeito nenhum. É que, às vezes, o aplicativo não consegue puxar os comentários lá do Facebook, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá.